salve salve pessoal tá começando mais um vídeo pra quem não me conhece muito prazer o meu nome é antes e seja bem vindo ao meu canal e hoje o que vai acontecer hoje vai sair a pintura daquele golzinho lá depois de quanto tempo é comecei mas que janeiro fevereiro né será comecei em janeiro fevereiro é a preparar pra vocês aí vai ser uns 56 vídeo aí na frente mas pra nós e já vai fazer um ano então estamos esperando aí o profissional 30 anos de pintura no mercado aí ó não vai ficar coisa boa ele vai ser o prata lunar que a cor original do golzinho 95 e porém por sinal foi pelo pela cor original do fuca itamar também foi saiu no prata lunar o que vai ser a corzinha do gol esperando o pai do um do cadu do meu amigo então é ele que vai fazer a pintura para nós do gol aí então vou esperar ele chegar ainda não que hora que agora que agora é uma sete e meia já de manhã nós estamos aí de manhã cedo ao sol brilhando lá no horizonte lá sol tá brilhando mas então vou esperar ele chegar aí para começar os preparativos para pintura tá bom pessoal e lembrando aí ó deixe seu like se inscreva no canal e compartilhe aí o vídeo com os amigos para mim tá crescendo o vídeo com os amigos para mim tá crescendo Música Mas então é isso aí, chegou a hora principal do vídeo Que é a hora que a gente vai começar a pintar o golzinho Então espero que vocês gostem desse vídeo aí pessoal E já lembrando, já vai deixando o like pra estar me ajudando E vou começar a mostrar a pintura do golzinho É isso aí, tamo junto Música 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 Não, não, até as três e meia ele tem que ficar pronto aí Porque já lá já tem um eventinho pra ir hoje de tarde Será que fica pronto hoje? Tem que ficar, tem que ficar Pintor e montador tem que se puxar pra depois do evento hoje Não, não, hoje três e meia ele já tem que estar pronto Porque tem um eventinho aí que nós vamos ir Não, brincadeira Mas olha, tá indo O processo tá indo bem rápido aqui Tive que tirar os oreo, né Porque esse pó aí da tinta vai longe Então já tá até sujando tudo A tela do meu telefone aqui tá tudo sujo Mas esse pozinho vai longe, né pai? Longe Eita Tudo na casa Não, vai vir um verniz ainda, né Vai mais longe ainda, né Vai vir Lá tá o O pintor lá Tem que comprar a grade nova, né Não sei, ele disse que com três latas e meio ele pinta todo o carro Vai, vai pintar tudo ainda Ele disse que vai dar uma de mão no Zaro ainda Ele disse que com três latas e meio ele tá perto Pra qualquer parinha Isso aqui ó, se aparecer ó No verniz, ele não tá Ele tem que ficar pra sair Ele tem que ficar pra sair Ele tem que ficar pra sair Agora não puxar a mão mais parada Ele tem que ficar, isso aqui ó Ele aparece Tem que ficar pra sair É Aí é que a gente vai queimando e tá fechando Não diga, é cinco latas Tem quatro, né Cinco, comprou? Tem cinco latas, só que agora tem quatro latas e meia, né O pai usou metade É Tem quatro latas e meia pra Pra pintar Porque a gente fez um teste no cascão E no capô ele deu um Ele ergueu um Um piquezinho Sabe, de tinta arrepiando Então depois Tivemos que preparar todo o carro Agora ficou bom, né pai Depois passemos Tivemos que passar o Wash Prime Primeiro, que é um líquido amarelinho E depois passemos o Prime PU Prime PU Ele é melhor Ó pessoal Usem o Prime PU Se for pintar O Universal Não é muito bom Tu vai gastar um pouquinho mais Tu vai gastar um pouquinho mais Por ser PU Só que Olha Não tem comparação O tanto que tampa A imperfeição O Prime PU Olha, é melhor do que O Prime Universal Então compre o PU Se for fazer Vai gastar mais? Vai Eu tive que aprender depois Uma lata tampou tudo Eu gastei três Universal Não tinha tampado Mas nós compremos O Prime PU, né pai? O Prime PU Resolveu A situação É melhor Vai, é só tu vai tomar Um chimarrão aí É só o Ricardo Que é fácil É, chimarrão com pó Tira aqui pai Tira, tem um bicho no meu pescoço É, uma moça? Ah, ufa Deu um tapa Na moça É um quilo de tido Do novo Dá diferença, né? Pinturinha nova, né? Ah não, depois vamos trocar tudo As peças aí, vou pintar Não quer nada Vamos pintar tudo aí Já fica como novo Uma coisa que eu tinha que fazer na mecânica Que era ali a parte do A primeira coisa é fazer o Tem que fazer aquele trovaco ali, né? Alinhar, né? Para regular a lenta mesmo Ele vai pegar melhor da manhã Ah, até o Consegue acertar a lenta mesmo Até que o motorzinho tá Motorzinho Tem que trocar aquele cabeçote ali, né? Não, mas tá vai Mas isso aí Acompanha aí O término da cintura Do bolzinho Do bolzinho Então é isso aí Já acabamos o bolzinho Já tá pronto Agora nós vamos levar ele Para outro pavilhão Para mim poder começar a montar As peças que faltavam Vou dar só um Só um spoilerzinho Para ver como é Mostrar para vocês Como é que ficou um pouquinho Só essa lateral Tá bom? Tá assim Ficou bom, hein? Agora nós vamos levar Lá para outro pavilhão Eu nem quis tirar Os papel dali Vamos estar levando Para outro pavilhão Agora para mim poder montar As coisas tudo direitinho Botar os farol As sinaleiras Arrumar tudo certinho Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E lembrando Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Para estar me ajudando A crescer No YouTube É isso aí Um grande abraço E até o próximo vídeo Falou Fui